Nesta semana em que foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, é importante saber o que os brasileiros pensam a respeito da preservação do planeta e do consumo sustentável. Uma pesquisa realizada pelo Ministério do Meio Ambiente aponta que mais da metade da população ainda não tem conhecimento do que significa desenvolvimento sustentável. Portanto, a gente vai lembrar que é o desenvolvimento que procura qualidade de vida agora e no futuro, sem comprometimento dos recursos naturais do planeta. O que a gente percebe é que existe cada vez mais disposição dos brasileiros em entender e participar de um mundo mais sustentável. O repórter Carlos Carlos esteve na cooperativa de catadores Refazendo em São Bernardo do Campo. Ele acompanhou o trabalho de perto. Já pra começar essa matéria aqui, eu vou aqui no meu carro, esse corcinha das antigas aqui, pra pegar um lixo que eu separei pra reciclar, que eu vou levar numa cooperativa aqui em São Bernardo. A ideia é conversar com os catadores, com os agentes ambientais, pra saber dicas, a forma correta de reciclar e mais informações gerais aí sobre reciclagem. Já estou aqui na associação Refazendo, uma cooperativa de catadores. E aí, Claudemir? Trouxe um lixinho lá de casa, pra ver se está tudo certo, pra gente dar umas dicas pro pessoal aí. Certo, vamos dar uma olhada. Beleza, ó. Abre aí. Ó, eu quero saber se está tudo certinho, se... se dá pra aproveitar esse lixo aí que eu... Bom, está tudo certinho. O pet, o tetapike, o plástico, o papel, está tudo certinho. Tudo é reciclado, tudo é aproveitável. Qual que é a função do catador, que também é um agente ambiental, né? A função do catador é triar, separar e vender. Então, todos nós aqui, todos nós somos catadores, todos nós somos ex-catadores do lixão da Varenga, há 11 anos nós estamos aqui, todos com o mesmo objetivo de renda, cuidar da família. Nós catadores, nós fazemos um trabalho muito bonito pra sociedade, que muitas vezes as pessoas não reconhecem isso, porque nós estamos gerando trabalho e renda, estamos ajudando a natureza, e contribuindo com várias coisas boas dentro do nosso planeta. As enchentes, São Bernardo, mais limpo, principalmente, né? As cooperativas, de uma forma geral, elas encontram dificuldade pra existir, o poder público dá o apoio que vocês necessitam? A política nacional, ela diz que tem que reciclar, e nem sempre há interesse político pra reciclagem. Com esse negócio da nova tecnologia, de queimar o lixo, de incineradores, a gente tá perdendo um pouco esse apoio do poder público. Você acha que as pessoas, de uma forma geral, têm consciência ambiental? Não, de forma geral, nem todo mundo está conscientizado, porque não tem conhecimento da importância de estar reciclando o material, e não sabe também que a responsabilidade é dela também, acha que a responsabilidade do lixo é da prefeitura, dos catadores, é das empresas que tem que dar o seu destino, e não é. Acaba que é de todos, né? O lixo é um problema de todos nós, todos têm que se preocupar, a educação tem que vir de casa. é um problema que vou plotar as células de nós, mas saes de todos nós, e eu preciso para que todos nós.